Então, na nossa leção 1, peguei essa moça como exemplo, posso deixar a lente bloqueada, não tem problema, e vou lá no filtro, dissolver. Nesse novo filtro dissolver, a gente consegue detectar as partes do rosto da moça. Mas, claro, se eu não quiser usar a opção de ferramenta de rosto, eu posso ali depois não estar usando ela, não tem problema nenhum. Mas, quando ele detecta o rosto, vou dar até um control mais ali, a gente consegue fazer manipulações sem estar deformando ela. Por exemplo, ali nos olhos, eu posso mexer no tamanho do olho, esse aqui, né, altura do olho, largura do olho. Então, posso estar mexendo nesse olho, ó, vejam o que ali tá acontecendo, ele tem um limite. Posso estar mexendo também na altura do olho, então, eu tô mexendo com aquele direito, é o meu da direita. A inclinação do olho, se for o caso, depois no nariz, a altura do nariz, a largura do nariz, também. Na boca, posso estar deixando ela com um sorriso mais acentuado. Lábio superior, lábio superior, lábio inferior, largura da boca e qualquer coisa também na altura da boca. Então, mexemos nos olhos, no nariz, na boca e posso mexer na forma do rosto. Então, a largura do rosto, a altura do queixo, a testa e o maxilar dela, ok? Então, ó, isso aqui é como ela estava e aqui é como ela fica com o filtro. Vejam que não deformou, né? Na realidade, a gente não deformou ela, a gente mexeu em algumas propriedades. Então, aqui a gente consegue mexer na coisa do olho. Vou dar um ok e tá ali o meu exemplo. Se por um acaso ficar aquele pouquinho ali, porque a gente, como a gente mexe em pixel, eu vou pegar a ferramenta crop, vou diminuir um pouco ali, só por causa daqueles pixels da ponta. Posso visualizar lá pelos históricos, vou abrir meus históricos. Aqui é como ela estava antes e aqui é como ela ficou depois. Como ela estava antes e como ela ficou depois. Posso criar um instantâneo disso, ó. Antes e depois.